Toma-se, 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 vaisidear com cara Toma-toma, toma Amor, 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 Am Uma de fome é bitch, só um lugar pra não me apete Meu coração já não gosta de você Piquete, sou de caldo, gosto de gente Amigo, o meu escravo, um beijo, eu sou um boquite Falsam pela piquete, olha só Piquete, e deixe, e deixe, e deixe, e deixe E deixe, e deixe, e deixe, e deixe, e deixe E deixe, 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 e deixe O que é isso? O que é isso?